Em uma operação conjunta entre a Polícia Militar e Polícia Civil, foram recuperadas mais cinco motos roubadas. Desta vez, os veículos foram encontrados com moradores do povoado São João da Najá, município de Fortuna, cerca de 200 quilômetros de Caxias. As motos apreendidas são duas bróis, uma fã, uma titã e uma pop, todas sem placas, quatro delas roubadas em Caxias e uma em Timon. As motocicletas foram apresentadas no primeiro DP. É a segunda incursão que a equipe conjunta de policiais civis e militares fazem, no afã de recuperar motos roubadas aqui em Caxias. De certo que hoje tivemos mais esse êxito. O delegado também alerta, vítimas de assalto devem prestar o boletim de ocorrência na delegacia. É importante, né? A gente ainda observa pessoas comentarem de não, não, não vou fazer o resisto porque não resolve. Resolve sim. Primeiro, quando você resiste, você dá conhecimento à autoridade policial de que você foi vítima de um crime. Segundo, que nós temos um sistema hoje moderno de informatização, que é o resisto de ocorrência, o SIGO, onde você coloca, insere aquele objeto que foi roubado e lá fica cadastrado. Então, numa fiscalização da Polícia Militar, da Civil, da Rodoviária, qualquer polícia que nós consultarmos aqui, vai dar que aquele objeto é furtado ou roubado. Mais precisamente, a questão de aparelhos celulares, motocicletas, veículos. Então é importante que faça imediatamente o resisto da ocorrência.